A paralisação tem um objetivo, chamar a atenção das autoridades. O objetivo é diminuir os assaltos que ocorrem nesse local, o local é precário. Eu estou falando isso em nome de todas as autoescolas da região e eu acredito que é perigoso, em Piracicaba já teve sequestro. Nós estamos aqui, o local é escuro, estamos assim vivenciando o momento de muitas pessoas usando entorpecente nesse local. Os instrutores de autoescola de Rio Claro saíram às ruas pedindo o fim da obrigatoriedade de aulas noturnas para novos motoristas. Eles alegam que nesse período não há segurança para trabalhar. Esse horário noturno, o que acontece? Aqui na baliza ele é muito perigoso, porque nem usuários de drogas aqui. Já ocorreu furto dentro de carro de autoescola, de instrutora que arrancaram a bolsa de dentro do carro dela. Entendeu? Se torna muito complicado, inclusive para os alunos também, muito arriscado. Outro problema apontado é o que acontece nos horários de pico no trânsito. Na rua seria o pico do horário das seis horas, entendeu? É complicado, muitas vezes a gente não sai e se mantém aqui na baliza. Ou seja, reduz o horário de aula do aluno, ele sai prejudicado de toda forma. E para a gente também é um descaste físico tremendo. A lei que obriga aulas práticas à noite entrou em vigor em maio de 2010, após aprovação no Congresso Nacional. Para obter a carteira de habilitação, o condutor deve cumprir 20 horas da prática de direção veicular. 20% delas precisa ser no período noturno.